Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Dreger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam conhecer o amor de Deus espalhados pela terra. E nesse dia tão especial, com essa mensagem tão especial que o Senhor colocou no meu coração, eu ia gravar Salmos, o próximo capítulo do nosso estudo, mas o Senhor colocou o meu coração para compartilhar essa canção e oração em adoração a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E se você que está me ouvindo também não conhece o Senhor, não teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa desvendar os seus olhos neste momento e que você possa orar comigo neste momento, o Salmo 119, 18. Repita comigo assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. E eu creio que nesse momento você receberá a palavra de Deus no seu coração e aceitará o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você passará a entender o amor de Deus na sua vida. E essa canção que eu vou compartilhar com você é do Ademar de Campos, que chama Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Como a palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso bom pastor, porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. E eu quero começar a palavra deste dia que está no livro de Isaías, capítulo 9, do versículo 2 ao 7. Eu vou ler para você. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito. Como se alegram os que fazem as colheitas? Ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra? Tu arrebentaste as correntes de escravos. Quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso. Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi. E o seu poder como rei crescerá. E haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito. Desde o começo e para sempre, no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. E assim, até hoje, nós vemos tudo, tudo o que tem acontecido, se cumprir. Tudo o que está na palavra do Senhor, que é fiel, verdadeira e justa, e digna de toda confiança, tem se cumprido nessa terra. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz e o seu sangue abriu um caminho para nós, para a salvação, para a redenção dos nossos pecados. Deus, para você e eu, podemos nos arrepender de quem nós somos, das nossas maldades e transgressões. E podemos ter a oportunidade de olhar para o céu e dizer, Perdão, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero me entregar ao Senhor. E esse sangue que o Senhor derramou na cruz, nos abriu a reconciliação, a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. De sermos adotados como seus filhos. De não chamarmos Jesus só de Senhor, mas de amigo, de irmão, de tudo para nós. Ele é quem nos chama pelo nosso nome. Queima todo o passado, todo o pecado. E assim, podemos recomeçar. Ter esperança. Ele nos dá vestes novas, brancas. Um anel, uma aliança eterna com Ele. Que é fiel em seu amor. Assim, como Ele foi na sua morte de cruz. E tem cumprido toda a sua palavra. Mais lindo, Ele nos prometeu que jamais nos deixaria sozinhos neste mundo. E nos deixou o seu Consolador, o Espírito Santo de Deus. Para nos ajudar nessa caminhada tão difícil que é viver nessa terra. Até que será o tempo chegado do Senhor. O grande dia. Sim, Ele vem. Ele voltará. Não sabemos o dia nem a hora como está na palavra de Deus. Mas Ele virá em breve. Em glória. E reinará. E nos trará justiça. A paz. O amor. Uma nova vida. Nós esperamos o Senhor ansiosamente. E assim como lemos neste último versículo final. Ele cumprirá. E não haverá mais choro. Não haverá doenças. Não haverá injustiças. Não haverá rico, pobre, fome. Você já imaginou um lugar assim? Você respirando a glória e a presença de Deus o tempo todo. Numa paz que excede qualquer entendimento humano. Diante do trono de Deus. E se essa mensagem falou o seu coração. E você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E conhecê-Lo a cada dia. Meditar na sua palavra. Ser uma nova pessoa. Ter um bom caráter. Ter uma nova vida. Você está cansado do pecado deste mundo. De fazer tantas coisas erradas. O Senhor te chama. E eu quero orar junto com você. Pois você não chegou nesta mensagem à toa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero orar em nome de Jesus. Por essa pessoa que foi tocada pela tua mensagem. Que o Senhor possa abençoá-la. E que como dizem em tua palavra. Quem pôs me confessar diante dos homens. Eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens. Eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 32 a 33. E que você possa buscar uma igreja que segue o Evangelho de Cristo, a Bíblia Sagrada. Como sua regra de fé e prática. E marque o seu batismo nas águas. Confesse a sua fé publicamente. Pois o céu fará festa, como diz na palavra do Senhor. Que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Do que quanto muitos que não têm do que se arrepender. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Entre na sua casa e que você mergulhe profundamente no amor dEle. Em conhecer o amor e a palavra dEle para a sua vida. Que serão bênçãos eternas. Para você e para a sua família. Em nome de Jesus. E que você possa ficar firme até o fim. Tchau.